Ho, ho, ho! Estamos mais uma vez em Sindicatos Artistas com o nosso presidente Jorge Coutinho, presidente em exercício. Bom, presidente Jorge Coutinho, nós somos um grupo de coletivos de mídia. Aqui nós temos a Rádio Muriqui, a TV Itaguaí, o nosso jornal de notícias, o jornal Arte no Poder e a TV Ponto de Vista. Essa entrevista aqui vai para várias mídias, várias, não uma. E depois nós vamos coletivar essas mídias para outras mídias, certo, presidente? Certo, muito bem. Presidente, hoje a nossa matéria é sobre a ocupação dos espaços públicos. O senhor, que sempre foi uma pessoa que tem uma história muito bela em relação, não somente à classe, mas também às militâncias envolvendo a classe trabalhadora, o direito do negro, da mulher e de outros. Pergunto para o senhor, presidente, hoje a luta do negro, a luta da classe artística, a luta do trabalhador, ela é diferente da sua época ou não? É diferente, porque eu estou com 82 anos de idade, então passa esse tempo. Quer dizer, na minha época, quando eu fazia essas lutas, a gente notava que a gente tinha um objetivo, que era tirar a pessoa que estava no poder. Então a gente fazia teatro em cima de Caxote, fazia teatro... Eu, por exemplo, fiz teatro em cima de Carreta, em Brasília, em 1961. Quer dizer, a gente fazia teatro pra candão. Quando digo eu, era o do Volta e Ana Filho, era o Arnaldo de Abua, enfim. Era tanta gente na área de onde, era aquela turma do CPC da União. A gente fazia protesto, fazia as nossas coisas em teatro, levava a bomba. Quando estava no teatro, a bomba caía dentro do teatro, a gente saía correndo, fazia aqui na Cinelândia, em cima de Caxote, paga, não paga, aí vinha a polícia, a gente corria, tinha uma turma que jogava bola de gude no chão, aí os cavalos da polícia caíam, enfim, era um outro momento. Mas o momento de hoje também, não deixa de ser o momento que a gente tem que ter criatividade e fazer arte, né? Como diz o Candeia, o Candeia falava, ele tem uma música, ele diz, a arte é livre e aberta na imagem do ser criador. Quem cria a arte somos nós, então ele tem que fazer arte. Tem que fazer arte dentro, ali na escadaria do teatro municipal, tem que fazer arte. Se não tiver espaço, tem que ser ocupado pelos artistas. Nós temos que fazer essa arte, sim, independente do poder público, dessas coisas. O que eu acho, o que eu sinto hoje, João, é o seguinte, é que tem muito negócio de edital. Tudo é muito edital. Tudo é edital, edital, edital. E aí, não sei como que vai ser esse edital. Quem é o tal que vai ganhar? Quem é o tal que vai ganhar? Você falou. Se você fizer uma peça, aí o, sei lá, o Fagundes faz uma, duvido que você vai ganhar. Vai ganhar o Fagundes. Entende? Eu estou dando um exemplo a essas coisas. Eu sou presidente do sindicato, eu estou colocando como é feito isso. Sim, lógico. O jogo é feito assim. Ao meu ver, como é ser edital. Quer dizer, eu acho que... Mas o senhor admite que realmente acontece isso, né? Não, acontece. Sim, isso aí está registrado. Acontece. Acontece isso. Eu nunca na minha vida vou colocar um projeto meu dentro do edital, porque eu sei que eu não vou ganhar. Ó, palavra do presidente do sindicato dos artistas. Eu não vou colocar lá, até. Aí vai chegar o outro com mais que tem tempo de fazer o projeto, sabe como captar recurso. Eu vou fazer um projeto para pedir dinheiro. Quem é você, João? Aí você não tem. Então o projeto não passa. Então esse é o grande lance desse edital. Essa coisa de quem indica, quem fez o edital, né? E quem vai estar julgando também o tal edital. É meio complicado. Eu um dia liguei para uma senhora, a gente faz umas leituras assim e tal. Aí eu falei, escuta, eu precisava de um teatro. Não, você tem que entrar no edital. Mas o teatro é o procedendo dos atores que está pagando. É uma pessoa que está pagando os atores e tal. Então a gente só quer levar teatro para o povo. Que hora que você pode me dar a meia hora para a gente fazer essa leitura? Não, tem que entrar no edital. Esse é um absurdo chamado edital. Loucura. Loucura total. Loucura. Você quer fazer uma coisa, mas tem que entrar no edital. Você vai pagar, mas tem que entrar no edital. Então acho que é justo, sim, que a gente ocupe os espaços, os espaços que estejam... Sabe, o Milani tinha uma frase fantástica, o saudoso Milani. O Sinal foi um homem fantástico como ator, como diretor. Ele falava o seguinte, né? É necessário que se abra espaço para que o brasileiro comum possa se expressar através da sua cultura. Acho que tem que se abrir espaço. Se o governo não abre, nós temos que abrir o espaço. Bom, é... Presidente, vamos lá. O senhor deve estar se lembrado, né? Que o Pascoal Carlos Magno, tá? Ele tinha um projeto muito bacana, muito bonito, na Fazenda Arcozelo. Certo? Porretíssimo, né? A Fazenda Arcozelo fica aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, né? Partilha e Oférez. O Em Vida, o Pascoal Carlos Magno, ele foi que meio que obrigado a passar a Fazenda para a Funarte. Certo? Muito bem. Se eu não me engano, quem assumiu hoje a direção da Funarte, se eu não me engano, é o nosso companheiro. Certo? Não é verdade isso? Muito bem. O nosso companheiro, que já foi presidente do Sindicato dos Artistas, e é uma pessoa que eu respeito muitíssimo, e eu queria até só falar sobre isso um pouquinho também, certo? Existe alguma possibilidade da Funarte, repetindo, da Funarte, chegar a endossar algum projeto de cunho social para comunidades dentro do estado do Rio de Janeiro, para que haja um endosso para oficinas de arte, oficinas de integração social, oficinas de integração ética. O lado, realmente, da questão do sangue, do gênero. Existe alguma possibilidade de Estepano Cenciano fazer isso, ou existe alguma coisa voltada para isso ainda? Olha, eu estive com o Ministro da Cultura, com o Gilberto, Gilberto Freire. Eu gostei muito de conversar com o Gilberto, ele tem a cabeça aberta para esse tipo de coisa, e eu acho que isso está dentro do esquema dele. O segundo, conversando com ele, ele disse que vai voltar aos seis e meia. Seis e meia, projeto Pixinguinha, que era uma coisa muito bonita, que também terminou. Ele disse que eu vou voltar aos seis e meia. Isso eu acho que é uma coisa a pensar, e o Estepano tem uma cabeça muito aberta nesse tipo de trabalho, né? Eu acho que isso aí, é isso que eu te digo, eu só espero que isso não entre em edital. Isso tem que ser um projeto que seja fora do edital. Independente de edital. Isso é uma, tem que ter, hoje, Estepano, tem que ter uma verba para você fazer essas coisas sociais, porque se botar dentro do edital, quem vai julgar vai dizer, não, não passa, não entra. Mas eu acredito, Silvio Estepano, que ele faça um trabalho bom, ele está lá com o Ginaldo, o Ginaldo também é uma pessoa de teatro, uma pessoa que gosta de teatro. Muito bem. Inclusive, queria mandar um recado para o nosso Estepano, esse ano, presidente da Funarte, que nós também iremos, também, na Funarte, fazer entrevista com o senhor. E lembre-se, na verdade, a nossa ideologia é justamente agregar todos os valores, todas as tendências que se imaginam em relação à arte. Bom, aí vamos focar uma outra coisa para a gente fechar isso. Em São Gonçalo, existe uma fazenda histórica, chamada Fazenda Colubandê. Essa Fazenda Colubandê é uma fazenda que tem uma luta de muitos anos, muitos anos, em uma área que hoje está abandonada. Ela está abandonada, temos atualmente uma pessoa, que é um arqueólogo, que fez um projeto e parece que está dando muito certo. E vamos fazer um projeto nesse local, no dia 25 de março. 25 de março. Tá bom, galera? 25 de março. Bom, essas ações são feitas pela sociedade civil e sem apoio, como acabei de falar, sem apoio de qualquer tipo de veículo estadual, municipal, até porque o Estado está falido. E segundo me falaram, o Estado não quer mais a Fazenda Colubandê, e nem o município de São Gonçalo. É uma coisa muito interessante a gente pensar nisso. Quando o Estado realmente está falido, ele rejeita qualquer tipo de agregamento patrimonial, digamos assim. Pergunto para o senhor, hoje, existe alguma solução para a cultura e a arte que parece que foi abandonada sistematicamente pelo governo municipal e estadual federal? Não estou falando do ministro, por favor, da cultura, não. Certo? Fundo ministro. Mas a nível de Estado e município, está abandonado? E qual seria a definição para o resgate desses problemas? Olha, vou ir lá em São Gonçalo e eu fiz campanha... É Nancy, né? É, Nancy. Nancy. Eu fiz campanha por Nancy, pedindo voto por Nancy, até porque São Gonçalo, a população de São Gonçalo negra é muito grande. Sim. É uma... E até já foi discutindo isso, até em Nova Iorque, quando eu estive em Nova Iorque. Discutindo essa população de São Gonçalo. Alô, Nancy. Nancy, eu fiz campanha para você. Você está cantando uma música para ele, um sorriso negro, um abraço negro traz felicidade. Então, meu querido, vamos olhar isso aí com mais carinho. Vamos olhar São Gonçalo com carinho. Vamos... Cultura é cultura. Você é cultura... A cultura é o início de tudo. A cultura é o início da educação, da alimentação, você começa... Ainda hoje eu estava almoçando, ele estava discutindo o que se comia. Rã, o que era gambá, essas coisas que a gente pegava no mato para comer, eu estava hoje, batendo papo com o Milton. Então a gente falava sobre essas coisas. Eu acho assim, eu acho que aqui no Rio, eu acredito muito no Estefane Sanceno. Eu acredito muito no município, eu não acredito. Porque eu já falei que o cara para entrar nisso, ele tem que ter... A mulher, o homem, ele tem que ter uma dinâmica, ele tem que andar, ele tem que conhecer as coisas. Não adianta você ficar num gabinete esperando o edital, porque nada vai acontecer. A coisa é... Você tem que andar, tem que ver a necessidade que se tem de se fazer arte. Eu acho que você sabe, eu estou aqui na Cinelândia. Se porventura fizesse coisas aqui dentro da Cinelândia, não teria tanto bandido como tem, você entende? Eu agora estou começando a conhecer o Rio, porque eu não sou carioca da gema, não sei só custou. Mas o Rio que foi construído aí, com o Eduardo faz e tal, eu não conhecia o Rio. O que tem de lugares bonitos para você fazer coisas, que o Eduardo fez, eu não estou aqui fazendo campanha política, eu estou só falando do que ele fez e é muito bonito realmente as coisas que foram feitas pelo Eduardo. Lá em Madureira, aquele parque é uma coisa fantástica. Ele fez a casa do João ali em Madureira também, ali na Serrinha, com o povo. Eu acho que falta isso. É fazer, sabe, voltando ao que o Milani disse, né? É necessário que se abra espaço para o brasileiro. Comum somos nós, o pobre, o negro, o branco, enfim, os gays, todos participarem. É necessário que se faça isso. Eu espero isso da cabeça do Stepan, que ele tem uma cabeça muito aberta, como eu espero também da menina, que é a secretária, a moça que é a secretária de Cultura do município. E do Estado, eu estou um pouco, infelizmente, eu estou um pouco decepcionado com o André Lazzarone, que é meu amigo, que até me lançou como candidato à Secretaria de Cultura. Muito bem. Bom, gente, é isso. Daqui a pouquinho nós voltamos aqui no programa A Arte no Poder para todo o Brasil e o mundo.